MENINA 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 Alguém que esperava tão logo bateu, bateu Partiu para sempre, para o infinito Um grito, um grito Chorando levanta-me MENINA Correndo ligeiro sem parar Debaixo do pé da laranjeira Há sempre alguém a esperar Chorando levanta a menina Correndo ligeiro sem parar Debaixo do pé da laranjeira Há sempre alguém a esperar MENINA 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 MENINA